Obrigado a você, de respeitar, de se ver com nada. Quando a gente conversa sobre a ideia de casamento na modernidade, nós temos o problema, a dificuldade de sabermos se há uma verdade dentro do casamento ou se há uma troca de conveniências. Quando eu trouxe esse caso agora da Andressa Aurach para conversarmos sobre isso, é porque ela havia passado por uma fase na vida dela, do 20 aos 30 anos, uma vida mais libertina, sem se preocupar com o longo prazo, usando o próprio corpo, inclusive, em uma postura até pornográfica para se validar e se colocar na sociedade. E ela conseguiu. Ela subiu a hierarquia social através, justamente, dessa pegada aí de modelo, de acompanhante de luxo e tudo mais. Mas, claro, esse tipo de vida não é um tipo de vida sustentável. E, por conta de não ser um tipo de vida sustentável, o que acontece? A mulher que usa do seu corpo para se validar na sociedade, ela acaba se prejudicando em vários níveis. Porque, depois que bate os seus vinte e tantos para cima, trinta, há uma espécie de ressentimento com aquilo que ela construiu até então. E essa falta de estabilidade para pensar no longo prazo, faz com que, no caso, por exemplo, da Andressa, ela acabou recorrendo ao quê? A religião. A religião foi uma saída para que ela pudesse se reinventar dentro da ideia de casamento, de se validar novamente e manter a sua qualidade como cidadã, como pessoa pública e tudo mais. Mas, eu tenho sempre as minhas dúvidas quanto a esse tipo de motivação para buscar a Deus e a religião. Porque você não pode usar a religião como uma espécie de checkpoint da vida. O que é isso agora? Virou bobagem? Claro que não. Mas é o que acontece com essas pessoas que vendem a sua imagem, destroem a sua imagem ao longo dos dez anos, dos vinte aos trinta, e depois usam a fé para se renovarem. Então, a conversa que eu tenho aqui hoje com vocês, senhores, e as meninas também que estão me ouvindo agora, é porque justamente há essa problemática de saber se aquele que entra e recorre a Deus, ao matrimônio e tudo mais, se ela está lá por uma troca de conveniência para se reciclar na sociedade, ou se ela busca o matrimônio e a igreja por motivos espirituais legítimos. É essa a questão. E é justamente por isso que eu fiz há um tempo atrás uma live sobre a Red Pill e a igreja e tudo mais. É porque justamente essa dificuldade da mulher entender que muito valor inerente que ela tem por ser mulher passa por uma vida ligada a um comportamento, entre aspas, aqui, né, muito mais comedido na sociedade. E isso é para qualquer um que tem um apreço aí a sua imagem a zelar. Só que quando você coloca essa pauta em discussão, muitas das mulheres ficam com ressentimento ou ficam chateadas com esse tipo de pauta. Quando, na verdade, é você usar a sua liberdade com responsabilidade. Porque no longo prazo, esse tipo de passado agora, cada vez mais registrado devido à nossa era tecnológica e tudo mais, faz justamente com que as pessoas consigam revirar o seu passado com muito mais facilidade. Então, agora, essa história de o que estava no passado fica no passado, não funciona mais. Agora, o que estava no passado pode ser resgatado, porque agora tudo está online e presente. Então, lidar com o tempo e com a nossa história de vida e nos mantermos minimamente responsáveis por aquilo que fazemos e que somos, é um próximo passo de evolução na responsabilidade social dos homens e das mulheres. Homens e mulheres estão se expondo online como se não pudessem ser revisitados no futuro. Como se tudo estivesse apagado a partir de então. Não estamos mais nos anos 80. Tudo está registrado. Nossos vídeos, nossas postagens, nossos passos. Casos como o da Andressa Uraque nos fazem refletir sobre como nós construímos a nossa história e o nosso histórico online e a nossa presença online. Então, quando ela vive a sua juventude como acompanhante de luxo, como modelo e tudo mais, modelo sexy e tal, e depois busca a religião para se renovar, na verdade, ela está subestimando o poder da internet. O poder dessa memória coletiva que agora é de acesso de todos. Então, a próxima geração agora vai crescer já desde os 5 anos de idade com a internet. Como você entra dentro de uma instituição religiosa achando que isso vai apagar o seu histórico? Não vai. Responsabilidade com aquilo que somos e com o nosso histórico é premente. E aí entra aquela situação, né? Ela entrou na igreja, casou-se, certo? Porque ela usou o casamento para se reciclar, porque o casamento ainda é na sociedade um símbolo de seriedade, de que você é uma pessoa séria. Assim também como filhos, ela teve filhos e a igreja. Então, ela casou, foi para uma religião e teve um filho. três dos pilares que renovam o nosso, ou melhor, que valorizam o nosso, a nossa qualidade, o nosso valor social perante as pessoas. A nossa confiança social perante as pessoas. Mas nem essas três formas de se validar bastaram para André Sorak. E não vai bastar para nenhum de nós. Ainda mais porque ela fez uma fama ao redor dessa ideia de, enfim, da mulher que tem uma postura estritamente sexualizada online. Então, quando ela foi para essa mídia, tentou abandonar essa vida passada, entrou para a igreja, casou, teve filho, com empresário, inclusive, ela não conseguiu se reinventar. O que ela fez, então? Saiu. Ela saiu do meio religioso de novo. Por quê? Porque o problema não estava na religião, não estava no filho, no marido. Estava dentro da cabeça dela. Ela achou que iria se reinventar e não conseguiu se reinventar. E esse trauma pessoal fez com que ela tentasse, já que eu estou na lama, então rola logo de vez. Então, ela foi para esse meio da sexualidade, da venda do corpo em troca do dinheiro e tal, da beleza, não só da beleza, mas da vulgaridade. Mas isso também não preenche a pessoa. E outra, ela já tinha os seus trinta e tantos anos. Ela não tinha mais esse poder todo. Então, ela não estava nem sendo aceita pela galera que era mais crente e nem pela galera que era do meio antigo dela, do meio ali, do sexo e da indústria da moda e da nudez e tal. E aí, o que ela fez? Tentou recorrer novamente à igreja, à família e fez com que o conversou, parece que com o marido e o marido a aceitou de volta. Mas tudo isso para colocarmos aqui de que essa corrida é efêmera. Você não pode ter tudo o que você quer. E ela queria ter tudo. Queria ter a fama de ser um sexo símbol e ao mesmo tempo ter uma família e viver modestamente. Ambos dão ao mesmo tempo. Mas você tem que sacrificar um lado seu. E é por isso que eu comento que hoje o casamento perdeu completamente o significado. o casamento é simplesmente uma fórmula de status social para você mostrar e sinalizar que você deu certo em um ponto da sua vida. As pessoas não casam por conta de motivos espirituais. Elas casam justamente por um motivo de status e sinalização de virtude. De falar olha só eu posso não ser a melhor pessoa do mundo mas em contrapartida eu casei tenho uma família mas por quais motivos você casou? Por quais motivos você teve uma família? Isso é principal. Pessoal que está me assistindo agora vocês realmente ainda acreditam na ideia do casamento ou acham que ele se perdeu e vai tender a piorar na próxima geração? O que vocês acham sobre essa questão? Essa problemática do casamento de que vai piorar eu também acho tem o livro do Bauman que fala sobre a sociedade líquida sobre o trecho dele na verdade é um artigo falando sobre como estão líquidas as sociedades os relacionamentos você não quer mais apostar em nada nada consegue mais tirar a sua individualidade sendo que a individualidade ele é um dos mitos da modernidade também porque no fundo nós também precisamos uns dos outros mas estamos em estado de negação por quê? criamos um mundo só nosso e não queremos abrir mão dele e eu não discordo de quem não queira abrir é ótimo você ter os seus horários se divertir quando quiser sair quando quiser voltar quando quiser mas em algum ponto no fundo de nós mesmos sabemos que isso não é o suficiente de que deve haver mais né e é justamente por essa questão da do extremo individualismo é que os casamentos não duram tanto também então você se casa para mostrar que é o que é o responsável da sociedade que deu certo emocionalmente mas ao mesmo tempo esse casamento não consegue segurar a sua necessidade por ser um indivíduo isolado um indivíduo individualista essa é a questão aqui e aí eu entro num outro ponto depois de comentar sobre esse caso aqui para abrir o nosso debate de hoje nossa conversa de hoje na nossa geração foi um boom exagerado de confundir a liberdade com o sexo de centralizar o sexo na nossa vida e por centralizarmos o sexo tudo que tenta domar ou controlar essa energia sexual completamente absurda sem qualquer sem qualquer limite ou qualquer responsabilidade afetiva ou a longo prazo é tida como inimigo então se um homem fala que é muito melhor viver uma vida mais modesta escolhendo melhor os seus parceiros ou que pelo menos os parceiros tem uma conexão emocional com você você logo é taxado de ser alguém extremo quando na verdade esse deveria ser o critério mínimo para nos relacionarmos com as outras pessoas é esse o problema então está tão em voga o lance da sexualidade está intocada que se você ousar tocar no tema sexualidade você já é tido como um homem extremista ou uma mulher atrasada quando na verdade a gente sabe que quem vive esse tipo de vida extremamente casual com relação a sua vida afetiva e sexual tem problemas sérios psicológicos para lidar inclusive de aceitação de não conseguir se estabilizar na vida emocionalmente no futuro porque está acostumado com a adrenalina dos recomeços tudo isso está constando em diversos tratados e estudos também sobre isso e a gente entra na ideia do casamento como vocação tem umas pessoas que defendem que o casamento é vocacionado que não deve ser algo automatizado na sociedade a minha visão eu concordo eu sou bem exclusivista com relação a isso eu sou excludente eu não tenho eu não tenho pudor algum em dizer que o casamento é para poucos eu não acho que o casamento deve ser algo massificado poucos ainda mais hoje em dia poucos possuem a a inclinação a virtude para o casamento e tudo bem você não ter mas o problema é você fingir que tem é você disfarçar que tem prejudicar alguém que acreditou nisso que seria seu esposo ou esposa e decepcioná-la se você não se adequa à ideia de casamento tudo bem você mulher ou homem mas não iluda quem quer ainda estar nesse molde social fingindo que consegue ser fiel se você não consegue ser fiel se você não consegue lidar com a monotonia que é a vida a dois e que tem que ser assim mesmo a vida a dois não é uma montanha russa ela é uma monotonia é um platô é uma base sólida para construir outras coisas mais importantes se você não consegue ter essa visão do casamento o casamento não é para você e tudo bem que não seja eu vou repetindo aqui você casar ou não não torna você melhor do que ninguém mas a questão é você está se enganando achando que está adaptado ou foi criado ou teve uma educação voltada para viver uma vida a dois ou você acha que a vida a dois é algum tipo de de tédio a longo prazo de tortura ou pior de termo de aposentadoria está de sacanagem e quem estiver do seu lado e que às vezes idealiza o casamento e leva a sério vai ficar com alguém vai ficar ao lado de alguém que não leva o casamento a sério que não é vocacionado ao casamento é por isso que eu concordo com os autores que defendem o casamento como algo muito específico de poucos não é apenas o meio masculino que está refletindo sobre o casamento as mulheres também reclamam muito não há homem para casar hoje em dia não há mulher para casar hoje em dia hoje ninguém quer casar ninguém quer levar nada a sério cara certamente exigem quem leve a ideia da monogamia a sério a questão é você é uma dessas pessoas ou na primeira fase de monotonia de um casal você também desiste do casamento então dizer que o inferno são os outros é fácil mas e você dentro de um relacionamento monogâmico até um pouco frustrado em alguns momentos porque as montanhas justas emocionais continuam você conseguiria suportar o tédio que é estar ao lado de alguém e que esse tédio não estou dizendo aqui de forma pejorativa o tédio ele é a base que vai dar a outras questões da vida a dois a emoção que falta mas agora achar que todo o casamento vai ser sempre uma lua de mel é uma das falhas da nossa geração aqui certo e é por isso que eu digo aqui que o casamento ele não só é vocacionado poucas pessoas tem a habilidade de vir a dois como também se perdeu a imaterialidade do casamento o casamento hoje é estritamente cheque passado carimbo de cartório você não casa mais visando a espiritualidade como bem foi citado aqui pelas meninas o casamento hoje é extremamente materialista você usa o casamento para se garantir financeiramente quem fica com a casa se eu e os filhos vamos ter alguma coisa depois que o meu marido se for ou eu fiquei velha demais e por isso melhor eu me casar mesmo porque já não vou ter mais quem me deseje companheiro se o seu casamento começou nesses termos já acabou ele já vai nascer com prazo de validade ou em algum momento vocês já irão estar no casamento por comodismo e alguém vai pular a cerca porque não tem um elemento de fé no seu casamento outra coisa aqui também para colocar aqui casamento o casamento é uma cerimônia espiritual você não é obrigado a casar você não é obrigado a ter uma religião mas se você casou e não é uma pessoa que é espiritualizada você não precisava casar bastava reconhecer em cartório nenhum de bens por que você está querendo passar por todos os ditos ditos de um casamento se você não é uma pessoa espiritualizada quer casar de branco diante do pastor do padre na igreja por que você quer passar por tudo isso se você não vive uma vida espiritualizada então já começou antes o problema já começou antes o problema relacionamento já é sacrifício casamento é ainda maior as pessoas acham que o casamento que o do namoro para o casamento namoro, noivado e casamento é uma rampa de subida mas na verdade é de descida todos os problemas que haviam no namoro tendem a se intensificar com o casamento porque agora vocês vão estar sob o mesmo teto é aí que vai se construir o verdadeiro amor o amor é convívio paixão passa o amor você não ama você não escolhe exatamente ah eu acho que eu amo você e tal não o amor é racional é você entender as imperfeições do outro e ainda assim estar com a pessoa certo então aqui né o casamento é esse mergulho no seu verdadeiro eu porque agora não tem mais máscaras entre você e a outra pessoa o namoro você ainda consegue disfarçar nosso outro ponto aqui né porque casamento é vocação porque o namoro você disfarça você vê de vez em quando você só vê quando você está bem mas e aí e no casamento onde você acorda dorme sabe onde sempre o outro está você não tem mais como disfarçar certo agora tem a tua máscara racha e todas as suas aquelas coisas pequenas que não faziam sentido algum reclamar no namoro agora são potencializadas no casamento e certamente vão ser alvo de crítica aquele teu mau hábito de limpeza ou sei lá coisa de higiene coisa de rotina coisa pequena assim né enfim mas que vai gritar no casamento porque agora você não está tão tolerante como estava na época do seu namoro e tal então né o que eu comentei aqui o casamento secular ele já em si é uma visão deturpada do casamento secular eu quero dizer é aquele casamento sem espiritualidade mas o que as pessoas fazem elas querem continuar casando mesmo não sendo pessoas espiritualizadas por quê? porque tem o fetiche de passar pelos rituais mesmo sem significado algum pelos rituais do casamento casar de branco dama de honra buquê blá 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 e tal mas ué ué por que você quer passar por tudo isso se você não é uma pessoa que tem a sua temência a Deus ou algum tipo de religião se casamento é uma cerimônia religiosa a definição é essa pra ficar nesse ponto então passa faça papel passado em cartório e cada um segue sua vida ué divide o bem lá os bens lá comem um parcial de bens e acabou não precisa passar pela cerimônia do casamento gastar horrores numa festa enorme pra que isso? ah eu tenho que entrar de branco por que? se é religiosa ah mais ou menos então pra que isso? ego sinalização de virtude para os outros não é que você não possa ou não deva se casar mas se for fazê-lo ao invés de você adequar o casamento às suas necessidades você é quem deve buscar o casamento e se adequar àquilo que o casamento definitivamente significa porque senão você vai estar se enganando você vai estar enganando a você mesmo se entrarmos em modelos de relacionamentos com a nossa cabeça bichada não vai ter casamento que se sustente antes disso certo agradeço senhoras e senhoras presentes a trocação de ideia rápida aqui uma ótima segunda-feira eu vou